Música Excelente tarde pra você, hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro, no ar, o Câmara Repórter, primeira edição. E a gente começa falando do trabalho dos vereadores aqui na Câmara, na sessão ordinária de ontem, entre os projetos aprovados, está o que prevê a cassação do alvará de funcionamento para escolas que negarem matrícula para crianças e adolescentes com deficiência. As escolas que negarem matrícula a crianças e adolescentes com deficiência poderão ter cassado o alvará de licença e funcionamento. O projeto de lei proposto pelo variador Técio Tinoco foi aprovado em primeira discussão. Isso é um grande avanço para as pessoas com deficiência, pois já temos uma lei federal, a 13.146 de 2015, que a pessoa não pode recusar aquelas pessoas com deficiência em qualquer redes públicas e privadas aqui em Natal. E agora, com esse agora, mais uma novidade que vai atingir todas as pessoas com deficiência. Nesta quarta-feira também foram aprovados em regime de urgência e em primeira discussão outros quatro projetos. Dentre eles, o que trata do prazo de validade de medicamentos nas aquisições onerosas feitas pela prefeitura. O variador autor explicou a matéria. Nossa preocupação é que esses prazos de validade sejam superior e vá para as unidades acima de 18 meses. Porque são remédios com valores altos e que a gente não pode desperdiçar esses medicamentos, como a gente vê pela mídia, como a gente vê na prática, muitos medicamentos sendo desperdiçados, muitos medicamentos indo para o lixo. Isso a gente vê com o DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica. Já estive lá como presidente da Comissão de Saúde e veio essa nossa preocupação para que pudesse apresentar esse projeto e lutar sempre para que os recursos públicos sejam usados de forma correta. Também é aprovado o projeto do vereador Aldo Clemente, que garante ao consumidor o direito de ser restituído do pagamento efetuado em duplicidade. Quem pagar em duplicidade, algum pagamento, alguma fatura, tem até cinco dias para ser ressarcido desse pagamento com os encargos devidos. Então isso é para proteger o consumidor na nossa cidade, faz parte do nosso trabalho aqui também na Câmara Municipal do Natal. A sessão terminou suspensa e o debate em torno do plano de cargos, carreira e remuneração do Fiscal de Transporte Coletivo do município de Natal ficou para esta quinta-feira. Agora a gente fala de trânsito porque a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida. O objetivo é prevenir os acidentes de trânsito nas festividades de fim de ano e também nas férias e no carnaval. Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, muitos potiguares pegarão a estrada para curtir os festejos fora de Natal. Os destinos são diversos. Vamos, vamos sim, vamos pegar a estrada. Para onde? Vamos para João Pessoa. Pertinho? Pertinho, pertinho. Cidade maravilhosa. Vamos para a praia. Qual? Búzios. E aí, para pegar aqui a pista, tomar algum cuidado a mais? Só não beber, né? Se beber não dirija. E vamos embora. Para pegar a estrada em segurança, os natalenses afirmam tomar uma série de cuidados. Usar o cinto, evitar bebidas, né? No volante. O que mais? E ter os cuidados básicos de sempre, né? No volante. Na estrada? Na estrada. Principalmente na estrada, né? Sempre evitar dirigir com sono, dirigir ingerindo bebida alcoólica, ter atenção o máximo possível, né? No trânsito. E sempre tentar estar dirigindo por você e pelos outros. Olhar pneus. Como é que está o seu carro, as condições do carro, para ver, para não ter uma surpresa desagradável, né? O bom é você passar numa oficina da sua confiança, o mecânico vai lhe passar a revisão completa no seu carro e deixar você tranquilo para viajar. Segurança em primeiro lugar, não beber e dirigir. Por conta do aumento do fluxo de veículos nas rodovias, até o dia 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza a operação rodovida. O objetivo da ação é reforçar a fiscalização e a prevenção dos acidentes. Nós temos dentro da operação várias outras operações, como por exemplo, vamos iniciar agora no dia 22 a operação Natal, depois nós temos a operação Ano Novo, depois nós temos a operação Férias, nós temos a operação, terminando com a operação Carnaval 2024. E o efetivo todo, ou seja, o efetivo todo da série, imbuído nessa fiscalização e com alguma convocação de estados vizinhos para compor o efetivo da operação rodovida aqui na região do Rio Grande do Norte. Para evitar acidente nas rodovias, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é de que antes de pegar a estrada, o motorista faça a revisão do carro e confira se a habilitação está regularizada. O inspetor da PRF também recomenda que os motoristas usem o cinto e não excedam o limite de velocidade. E seja descansado, todos ali no carro com cinto de segurança, pega a estrada, fazendo tudo o que é legal, não excedendo a velocidade, beber e direção não combina, abominar essa questão de ultrapassagem em locais proibidos, ou seja, porque é um dos acidentes mais terríveis que nós temos, mais letais, ou seja, soma da velocidade de dois veículos, ou seja, o resultado realmente, muitas vezes ali, na maioria das vezes, é uma lesão grave ou morte. Então, tomando todos esses cuidados, essa família vai começar uma viagem bem e terminar uma viagem bem. Mas lembrando-se, além disso, tomando todos esses cuidados, ainda assim, o cidadão se envolver em um acidente, é só ligar no 191. A Polícia Rodoviária Federal está 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta, trabalhando para salvar vidas. Saúde agora! A cobertura vacinal de 7 imunizantes cresceu aqui no Rio Grande do Norte esse ano, de acordo com o Ministério da Saúde, Tassila Costa. 7 tipos de vacinas recomendadas no Calendário Nacional de Imunização registraram aumento de aplicação no Rio Grande do Norte em 2023, no comparativo com o ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Todos os 7 tipos de imunizantes atingiram mais de 80% da cobertura vacinal em dados colhidos até o dia 18 de outubro. As vacinas que tiveram aumento foram rotavírus humano, meningococo C, pentavalente, pneumocócica, poliomielite, hepatite A e tríplice viral, que oferece proteção contra sarampo, cachumba e rubeula. Para a Secretaria de Estado de Saúde Pública, os dados representam uma reversão na tendência de baixa cobertura dos anos anteriores. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está ofertando 300 vagas para cursos de graduação e ensino à distância. Até a próxima segunda-feira, dia 25, a UFRN está com inscrições abertas para os cursos de graduação à distância, de licenciatura em História e licenciatura em Pedagogia. São 300 vagas oferecidas para nove polos de apoio presencial. Os polos estão localizados nas seguintes cidades. Caraúbas, Currais Novos, Guamaré, Macaíba, Lages, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Martins e Nova Cruz. Podem se inscrever pessoas com ensino médio concluído, além de professores e profissionais que atuam na educação básica da rede pública de ensino. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site compervi.frn.br, preencher um formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00. Agora uma informação aqui para as pessoas com deficiência. Os shows do Natal em Natal vão ter área exclusiva para esse público lá na Arena das Dunas, mas é preciso se cadastrar. Tassila Costa é quem conta para a gente agora. A inclusão dará o tom do Natal em Natal deste ano. A Arena das Dunas terá uma área exclusiva PCD durante os shows musicais. O espaço vai acolher pessoas com deficiência, a exemplo do que aconteceu na programação do São João deste ano. A programação de shows começa nesta quinta-feira 21 com as apresentações de Azé Delas, Cavaleiros do Forró e Serginho Pimenta e vai até o dia 30. Nesta quinta-feira também começam as inscrições para o acesso à área PCD. As pessoas com deficiência interessadas devem fazer o cadastro no aplicativo Natal Digital, na aba Serviços, disponível para as plataformas iOS e Android. Após acessar o formulário, a pessoa deverá comprovar através de laudo, carteira da CEL ou cartão de gratuidade da STTU, sua condição de deficiência para poder validar a inscrição. A inscrição deve ser realizada por dia, uma por CPF. A pessoa com deficiência pode levar um acompanhante. Caso não chegue até o horário previsto, suplentes poderão acessar o espaço. O acesso à área PCD será feito exclusivamente pelo portão P12, na Avenida Lima e Silva. E a campanha Natal Sem Fome está arrecadando alimentos para ajudar as famílias carentes de Natal. Tassila Costa também tem os detalhes. A campanha Natal Sem Fome está recebendo doações que vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Ação Cidadania. Quem doar alimentos não perecíveis poderá trocar os produtos por brindes em um shopping de Natal. Foi uma forma encontrada para incentivar as doações. A gerente de marketing do shopping falou sobre a ação. Essa é uma ação que a gente tem um entusiasmo e um carinho muito grande em realizar. A gente cumpre com o nosso propósito de realmente fazer a diferença. E quem tiver criança é mais um estímulo aí para você participar da ação. Você pode vir aqui na lojinha, a gente tem almofada, tem tiara, tem o livro da Nath e a Natureza, que a gente conta um pouco também sobre essa questão da educação ambiental. Enfim, vários produtos onde você pode estar presenteando a criança e ainda fazer o bem. E não deixa de ser também, a gente fala muito para os pais, uma oportunidade de você trazer o seu filho e mostrar para ele como ele praticar a solidariedade. Você ensina ele que ele pode adquirir um produto aqui e já está fazendo o bem aí a outras crianças que realmente necessitam. Outra alternativa para quem pretende contribuir com a campanha é fazer a doação em dinheiro por meio do site natalsemfome.ancar.com.br barra natalshopping ou através da leitura de QR codes espalhados pelo local via Pix. O Natal Shopping, como você deu para perceber aí, é um dos pontos de arrecadação dos alimentos. E a Associação Amigos do Coração da Criança, a Amico, está promovendo hoje um drive do desapego. É possível doar roupas, calçados, brinquedos, algum desapego que você tem aí para ajudar no bazar da instituição. Na manhã desta terça, a professora Rovena aproveitou a folga da sala de aula para doar brinquedos, livros e roupas da filha, a Amico. A gente está doando brinquedos, livros, roupas, todas dela, que aí hoje de manhã ela fez esse serviço de separar tudo para o que ela não queria ela doar, né? Porque às vezes tem muita coisa que está em casa, em bom estado, não usa, só está se acumulando e isso pode ter um destino muito importante. Exatamente, que é a intenção, né? Aqui é que vá para o bazar e eles consigam arrecadar alguma coisa com brinquedos que estavam parados já, né? A doação da Rovena irá para o bazar da Amico. Além dela, várias pessoas compareceram à associação para participar do drive do desapego. A venda dos itens repassados ajudará no custeio dos exames e na hospedagem das crianças cardiopatas. O drive, ele é de suma importância, né? Para que a gente possa arrecadar itens para o nosso bazar, para que a gente possa realizar o mega bazar, agora no mês de janeiro, para arrecadar fundos para curtir os exames das crianças que aqui são atendidas. Em 2023, a Amico atendeu mais de 1.500 crianças cardiopatas em situação de vulnerabilidade. Na associação, os pacientes têm acesso a uma equipe médica multidisciplinar. O público-alvo é as crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Daí a gente faz todo o processo de triagem, né? Do serviço social. A criança chega aqui, é acolhida pelo serviço social, pela psicologia, passa para a especialidade médica da cardiopediatria, faz o exame de eco para fazer um diagnóstico preciso. Se a criança vem de longe, a gente tem a casa de apoio para recebê-la, a criança e a família. Então, é atendimento integral e completo à saúde da criança. Quem não teve condição de comparecer nesta quinta ao drive do desapego, pode doar o item em um outro dia. A Amico está funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã, até as 5 horas da tarde. Na sexta-feira, o funcionamento é das 7 horas da manhã, até as 4 horas da tarde. Todos os dias a gente recebe doações. O doador pode vir aqui, que será muito bem-vindo, muito bem-recebido por nossa equipe. A gente recebe calçados, bolsas, acessórios, itens para a casa de apoio também, que a gente tem uma casa de apoio. E tudo isso a gente vende com o intuito de ajudar a nossa instituição. Lembrando, o drive funciona até as 4 horas da tarde, mas é possível doar permanentemente lá no Bazar da Amico ao longo do ano, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Lembrando, se você vai lá participar do drive, a Amico fica na rua Rui Barbosa, 1268, em Lagoa Nova. Quem vai no sentido centro, zona sul, é depois ali da nascimento de Castro, a Amico fica à direita. O pix da Amico para ajudar é o doiamico.gmail.com E o Natal da Inclusão vai acontecer nesta quinta no Bosque das Mangueiras, também lá em Lagoa Nova. Vai ter muita música e atrações para criançada. É um evento direcionado, pensado, organizado para pessoas com deficiência, suas famílias e amigos. Será no Bosque das Mangueiras, né? Esse evento é uma sequência de eventos que nós estamos fazendo. Fizemos agora em julho o Arraiá da Inclusão, que foi um sucesso. A Prefeitura apoiou esse potencial e estamos novamente lá no Bosque das Mangueiras. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais informações à noite no Câmara Repórter, segunda edição, com Larissa de Souza, às 18h30. Tem também outras notícias no nosso portal aqui da Câmara de Natal, o camaramunicipaldinatal.com.br. Nesse QR Code, você aponta o celular. Tem acesso e se inscreve no nosso canal do YouTube para assistir todas as nossas reportagens e a programação da TV Câmara Natal. Obrigado pela sua companhia. Tchau, valeu, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri